E agora a gente vai aprender a utilizar aquelas roupas que a gente encontra baratinho na banca porque tem defeito ou mesmo aquela roupa que deu errado porque a gente passou e de repente enganchou e ela rasgou ou comeu uma fruta e manchou, não é? A gente vai falar da possibilidade de fazer a reciclagem. Nem sempre as grandes indústrias têm esse cuidado. Existe muita sobra, existe muito desperdício todos os dias, inclusive nas grandes fábricas. As fábricas de roupas rejeitam peças e muitas vezes as transformam em lixo. E só para você ter uma ideia, só na região aqui em São Paulo, do Brás e do Bom Retiro, tem um monte de fábrica, a estimativa é de que 20 toneladas, toneladas de resíduos têxteis sejam descartados diariamente. Gente, é um absurdo. Não é? Pensa, olha quanta coisa que a gente está perdendo. Para o estilista Agostina Covas, produtos descartados viram matéria-prima e ela transforma em roupas lindíssimas. Através da técnica upcycling, ela reaproveita peças com defeitos e cria looks incríveis. Hoje a Agostina vai falar mais sobre essa técnica e vai demonstrar como é que a gente pode aplicar isso. Aliás, ela vai te ensinar a reaproveitar uma camisa masculina e transformar essa camisa em uma peça super transada. Não podemos desgrudar dessa querida que veio aqui. Muito obrigada. É economizar e salvar nosso planeta, né? Tem esses dois conceitos. Aqui você trouxe uma arara com um monte de possibilidades. Isso, eu trouxe algumas peças. Gente, eu achei isso aqui lindo. O que é isso, Agostina? Esse aqui é um kimono. Ele é feito de resíduo? Ele é feito todo de resíduo. Gente, que coisa mais transada. Que lindo isso. Sim, a gente faz esse tecido com as orelhas descartadas na hora do corte nas fábricas de camisaria. As orelhas são as bordas laterais dos rolos de tecido que elas existem para manter o tecido estruturado durante o transporte, a logística. Isso daqui era lixo, então? Isso daqui são aquelas bordas que cortam e vão todas para o lixo e a gente junta elas uma a uma. É um trabalho bem precioso, artesanal. Trabalhamos com uma rede grande de artesãs e aí criamos esse novo tecido e depois é feito o kimono em Curitiba, na Japonique, que é nosso parceiro. Ele é todo na emenda. Que coisa linda. Parabéns para todas as artesãs que trabalham com vocês. Isso aqui é uma obra de arte. Agora aqui a gente tem outra peça que também chamou muito a minha atenção. É uma saia. É uma saia feita de duas camisas. Duas camisas masculinas. A gente tira as mangas delas. Junta pela vista. Aqui dá para ver na frente e nas costas. E vira uma saia. Ai, eu tenho uma camisa na frente e uma camisa nas costas. Isso. Que linda. Eu amei. E ela tem um sistema de ajuste para não ter tamanho e vestir vários corpos diferentes. Então a gente fez aqui um sisteminha. Que massa. Gente, demais. Gostei muito dessa peça também. Você prende aí e faz uma cintura mais fina. Prende e faz uma cintura mais fina. Então veste vários tamanhos. Lindo, lindo, lindo. Que também a questão da grade é um problema importante na confecção. Porque você fica refém daquela grade. E às vezes deve sobrar muita coisa de uma grade que não vendeu. Muito. Porque ninguém tem bolha de cristal para saber que vai entrar tanta quantidade de clientes em tal tamanho que vão comprar o produto. Nossa, que ideia genial. Gostei muito. Parabéns. Aqui, olha só. Duas camisas. Isso. É uma... Chama a camisa Escher. Que nem um artista. O pintor que faz figuras impossíveis. Então a gente espelhou duas partes de cima de uma camisa. De duas camisas diferentes. E daí deu esse detalhe aqui no meio. Tipo do nó. Nas costas dá para ver bem também. Muito legal. Olha, virou uma barra. Ah, que era a gola da camisa. Gente, que 10. E aí é bacana porque você pode usar ela inclusive desgastada. Porque vai ficar legal, né? Vai imprimir uma certa sofisticação até. Que máximo. E aquilo que eu disse. Às vezes não é a pessoa que vai conseguir essas sobras lá no descarte das confecções. Mas às vezes tem a camisa do marido que deu uma rasgadinha, uma manchadinha. Pode ser transformada numa peça diferentona. Também. Gilosa. Gostei muito. Aqui também. Era orelha aqui? Esse aqui também. É o tecido orícola, que chama esse tecido que a gente criou, com as orelhas. E esse aqui era uma camisa. Então aqui estamos misturando as duas técnicas. A camisa com as orelhas. Que legal. Tá vendo? É uma calça. Não é para a gente descartar nada. E daí vai, tem mais peças. Tudo isso é com aproveitamento, reaproveitamento. Tudo é feito a partir das camisas, exatamente. Olha aqui que legal. As camisas masculinas, que por terem pequenos efeitos, não chegam no mercado. Nessas indústrias. A gente vai lá nas fábricas. E normalmente é com tecido maravilhoso, né? Maravilhoso. É um tecido de ótima qualidade, com uma costura gostosa, um toque bom. A gente só pega as camisas boas. E vale a pena também colocar uma mão de obra forte por cima, né? Muito bacana. E aí a gente pediu para a Agostina nos ajudar, nos ensinar a reaproveitar uma camisa. Vamos lá? Então vamos aqui para trás, que assim você pode ficar com o apoio do balcão. Eu vou mostrar para vocês hoje uma receita que eu criei, que é bem simples, que dá para fazer sem ter conhecimentos de costura, nem máquina de costura. Você falou que dá para usar com linha de... você está botando... Está desencaixado. Opa, está desencaixado. Então eu vou começar vestindo ele. Vocês vão pegar uma camisa que está fora de uso do marido, do irmão, do filho, né? Quanto maior for essa peça, melhor. A gente vai conseguir criar uma história mais interessante. Então primeiro vocês vão vestir a peça para a gente fazer algumas marcações. Primeira marcação vai ser no ombro. Tudo a gente vai marcar do lado esquerdo do corpo, tá? Sempre as marcações se fazem do lado esquerdo do corpo. Não sei porquê, mas... Mas é bom porque eu uso a mão direita. Ótimo, né? Agora para quem é que é o outro já vai ficar mais difícil. Depois a gente vai marcar na cintura. Faz uma marca na cintura. Por enquanto são marcas bem assim, toscas, para depois colocá-las direitinho na mesa. E a gente vai medir também a nossa... Cintura. Cintura. Então aqui... 75. Eu lembro dessa medida já pensando que ela fique folgadinha. Depois a gente vai tirar a peça. Abotar ela de novo. Tem que ficar bem retinha na bancada. Tá. Para a gente poder fazer as marcações direitinho. Preste atenção porque aquela camisa velha vai virar uma roupa nova. E é você, mulher, que vai usar. Olha aí que maravilha. Nada, se perde tudo e transforma. Ótimo. Então aqui a gente vai pegar a nossa marcação de ombro. A primeira coisa que vamos fazer é transferir a marcação do ombro esquerdo para o ombro direito. Então aqui está o gist. Você vê direitinho quantos centímetros você marcou e marca do outro lado igualzinho. São 15 centímetros. A gente transfere. 15 centímetros. Uhum. E a gente vai ver essa diferença que está dando entre o nosso ombro e o ombro da peça. A gente vai medir também. São 5 centímetros. E vamos transferir ela porque a gente vai fazer umas pregas verticais na peça para conseguir acinturar e transformar essa peça em uma peça menor e feminina. Então a gente pega aqui esses 5 centímetros. Beleza. Agora vamos para a cintura. Aqui está a cintura marcada também bem livremente. A altura da cintura você marca com o seu giz. E lembrando que ela mediu a cintura, vai trabalhar com 75 centímetros. Exatamente. Aí a gente vai pegar o ponto mais baixo da cava, medir a altura dessa cintura. São 19 centímetros. A gente vai transferir também para o lado direito. Uhum. Tá. E agora vamos fazer um risco com a régua. Essa régua está um pouquinho mais curta, mas dá para... Vocês podem fazer com uma régua mais comprida. Eu vou aqui mais ou menos no olho. Uhum. A gente vai marcar essa medida de cintura na frente e a mesma coisa nas costas. Um. Nove. Um. Pronto. Agora aquela medida que a gente pegou da cintura é para... Como a gente vai fazer pregas para reduzir a largura da peça, a gente tem que saber qual é o nosso mínimo. Uhum. Para a peça não ficar... Para a peça não ficar muito pequena. Não ficar apertada. E apertada. Então, isso vai ser um cálculo que vocês vão fazer. A gente vai medir aqui. A gente tem 58 centímetros na largura. E a gente falou... 1,16. Eu falei em 75. 1,16. Você falou em 75? 75. A gente tem 46 de sobra, é isso? 46 de sobra. Vamos pensar que são 40, para dar ainda uma folguinha a mais. Então, 40 dividido 4 pontos que a gente vai distribuir, são 10 centímetros por prega. Então, aqui em cima a gente está fazendo 5 centímetros, lembra? Aqui a gente pode chegar até 10 centímetros. Tá. Isso é bom ter... É uma coisa mais de ir fazendo no olho também. Não precisa marcar exatamente. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que continua e passo para uma peça que eu já preparei com os próximos passos. Aí vocês vão pegar os dois pontos que vocês marcaram no ombro e unir eles para formar a prega. Essa prega, ela vai descer até a cintura, que está também marcada, pela frente e pelas costas. Tá? E aí, esses pontos a gente vai marcar eles com alfinete. Eu gosto de marcar dessa forma, fazendo um X. O Uruguai às vezes dá umas X, X. Você mora há quanto tempo no Brasil, Agostinho? 14 anos. Olha, ainda tem bastante sotaque, né? Então, a gente vai fazer dessa forma nos pontos do ombro e nos dois pontos da cintura, da frente e das costas. Agora eu passo... Já tem um adiantado aqui. Que está adiantado. Como a Agostina falou, nada se cria, tudo se transforma. Exatamente. Então, aqui, vou mostrar para vocês como que vai ficar. Ainda está também... Não está finalizada, né? Mas já está mais adiantada. Como que vão ficar essas pregas. E como que vocês vão costurar elas por cima do X de alfinete. Ó, fiz aqui... Ah, olha que legal. Um pontinho de bordado. Aham. Com linha de bordar e agulha de bordar, vocês conseguem fazer esses pontos, marcar cada um desses pontos. Então, não precisa ter conhecimento de costura, nem máquina de costura. Faz um Xzinho. Faz um Xzinho. Faz uma bolinha. Quem tem mais manha de bordar, inventa alguma coisa. Aí, aqui, pode deixar a manga tal qual. Dá uma arregaçada. Só dobrar. Aqui, eu fiz também com a mesma técnica das preguinhas. Fiz três preguinhas na parte interna da manga. Ah, olha lá que diferente. Que dá pra fazer também os Xzinhos ou uma barrinha, né? É muito fácil fazer com a linha de bordado. Dá pra costurar, porque aí você está fazendo uma costura e um detalhe na peça. Dá também pra tirar a manga. Cortar ela. Eu gosto quando faço essas interferências de corte, que é o que eu uso nas minhas roupas. Fazer os cortes bem rentes, aqui, pra aproveitar os acabamentos originais. Aqui tem uma. Essa aqui. É legal aproveitar os acabamentos originais da peça. Aproveitar sempre essa costura industrial que veio da fábrica, né? Que o produto tem pra não... É pra não descaracterizar, né? E já fica com o acabamento bonito. Quer dizer, você vai perder menos tempo e a sua roupa vai ficar com uma cara de que... Tá bacanona, que fez uma hora e tal. Exatamente. Ficou muito legal. Fica... Estilosa. Isso. Bem estilosa. Gostei. E a gente não perde nada e a gente transforma tudo. E é aquela peça que iria pro descarte, você pode aproveitar. Aliás, a ideia também de comprar é aproveitar num brechó. Às vezes a pessoa encontra uma camisa masculina, grandona, dá pra fazer uma como esse, que vira um vestidinho, né? Um vestidinho, dá pra usar com uma legging. Que fica muito legal. Às vezes ela já é mais curta, dá pra mexer no comprimento. Gostei muito. Curtiu? Então, e a gente quer que você volte pra aprender mais e mais contigo, viu, Agustina? Muito bom te receber. A Agustina Comas, ela tá no www.comas.com.br, lá no face é comas.upcycling, ou no Instagram, comas, underline SP. Tô te seguindo já, né? Acompanhando tudo que você faz. Amei as dicas, muito bacana e parabéns pelo trabalho. Leva um beijo pras meninas que trabalham contigo, tá bom?